Atenção, esse vídeo se trata de um resumo, portanto haverá cortes na história. Os cortes e comentários no decorrer do vídeo são essenciais para o cumprimento das normas e diretrizes da plataforma. Espero que vocês gostem e vamos ao vídeo. Pessoal, antes de começarmos o vídeo, quero fazer um pedido a vocês. Eu vi que muitas pessoas que assistem aos vídeos aqui do canal não são inscritos. Então, estou aqui para pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, seu comentário, porque ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Chega de enrolação e vamos para o vídeo. Nissi, seu pai disse que você queria falar comigo. Tiana, que história é essa de você sair de novo sem dar nenhuma satisfação? Hoje eu vi o Josias no jardim, ele olhava para mim e falava. Embora, Tiana, embora da ti. Gente, a Tiana não está bem não, falando que está vendo o Josias, saindo que tem uma doida de casa nisso e faz o olho nela, hein? Nessa casa ainda vai rolar muito choro. Bora! Eu acho que ele estava certo, eu tinha razão. Eu não acredito nisso não, Tiana, eu acho que você imaginou isso. Não, filha. Eu vi o Josias direitinho, igual quando ele era vivo. Igualzinho. Gente, olha o papo da Tiana. A coitada despirocou de vez, não é possível. Olha as maluquices que ela está falando. Você está doente, precisando se tratar, então você está mentindo, Tiana. Tinto. Por que você acha que eu estou mentindo? Eu não estou mentindo, não. Você está com medo daquele traficante. Admita isso, Tiana. Você mudou desde o momento que se falou desse homem nessa casa. A Nisse é muito esperta, né? Ela já sacou as mudanças de humor e de comportamento da Tiana há muito tempo. E a Tiana é uma das suspeitas no caso do Josias. Ficar de olho nela. A impressão sua, filha. Quem está com medo desse traficante? É seu Augusto, seu pai. Você não viu? Ele ficou com a cara mais leve. Depois que soube que o traficante morreu antes de abrir o bico. Tiana, eu gostava de você. Mas você está agindo como uma péssima amiga e uma cobra manipuladora, gente. Querendo colocar coisas na cabeça da Nisse para ela desconfiar do pai. Presta atenção. Foi ele. Você está desconfiada de mim? Aí não fui eu, não. Não fui eu que matei o Josias. Quem matou o Josias? Foi seu Augusto. Pode ter certeza. Foi seu Augusto. Gente, depois dessa cena, eu ficaria desconfiada de que a Tiana tem alguma coisa a ver com a morte do Josias. E eu acho que a Nisse também se ligou nisso. Calma. Vamos fazer o seguinte. Pensa na decoração do quarto do João. Mas eu só vou morar aqui até os julgamentos dela. Gente, já se passaram mais de dois meses na novela. E a Nisse ainda não teve esse neném com quantos meses que ela está. E outra coisa, o julgamento dela também. Não sai nunca? Gente, eu acho legal a Nisse querer dar um rumo na vida dela. Seguir em frente. Não depender de marido nem de ex-marido nenhum. Isso aí, Nisse. Eu concordo com a Estela. Se o Rodrigo quisesse, ele estaria com a Paula. Ele que não quer. Mas a teimosia da Nisse não deixa ela perceber isso. Só que você, Nisse, é uma tonta. Porque viu a cena e foi embora chorando. Se fosse eu, teria entrado no quarto, feito um escândalo. Tirava os dois da cama, pegava os dois de paulada. E olha que eu sou uma pessoa tranquila, hein, gente. As aparências... Improvável que ela tenha tido o mesmo destino dos outros. Gente, o Rodrigo agora virou policial e detetive, né. Correndo atrás das testemunhas para salvar sua donzela em perigo. O que eu gosto do Caio é que, além de ser advogado, ele é um amigo da Nisse também. E a todo momento fica tentando levantar o astral dela. Falando que o Rui ainda está preso, que ele não ganhou. Dá raiva mesmo, né. Ver esse safado do Rui mesmo preso ainda se dando bem. Porque só tiraram dele o direito de ir e vir. Porque de resto, ele continua apontando as dele na cadeia. A Nisse é tão esperta para algumas coisas. Mas para outras, ela é uma nerdinha, né, gente. Ela acha que fez o filho sozinha e o neném é só dela. Nada disso, o filho é dos dois. E os dois têm deveres e obrigações para a criança, ora. Morre a família que matou outra cãe. Viram só o que eu falei? O Super Rodrigo resolve tudo, gente. Ele descobre os segredos mais perversos e obscuros dos seus inimigos. E faz de tudo para salvar a sua donzela em perigo. Sou muito... Quando? Amanhã, às duas horas. É para o Rodrigo. Tô falando, gente. O Super Rodrigo resolve tudo. Deixa nas mãos dele que ele resolve o seu problema. Olha, eu gostei da Simone ter dado uma citada na Nisse. Porque se não fosse o Rodrigo, ela não teria encontro nenhum. Então, a Nisse tem que repensar e saber ser grata ao pai do filho dela. Vocês não acham? E aí? Vocês acham que a Nisse vai agradecer ao Rodrigo pela ajuda dele? Ou vai ficar na dela? Temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos, hein? Se você não quer perder a continuação dessa história, peço que se inscreva no nosso canal. Deixe seu like, seu comentário. Porque ajuda muito no engajamento e crescimento do canal. Ative o sininho das notificações e vamos juntos alcançar a meta de 7 mil inscritos aqui no SOS Nobileto, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!